Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado pela sua presença, né? Por estar aqui comigo acompanhando essa baita cobertura que a gente está fazendo de Dragon's Dogma 2. A você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à casa. Espero que você goste, embora a gente esteja trazendo a cobertura de Dragon's Dogma. É o jogo do momento, mas nós já fizemos muita coisa aqui e faremos tantas outras de outros jogos, né? Então dá uma espiada no canal, espero que alguma coisa você possa gostar, tá bom? Galera, é o seguinte, quanto a Dragon's Dogma 2, né? Eu tenho percebido nesses últimos dias, conforme a gente tem feito os vídeos e tal, que, obviamente, tem muita gente com dúvidas, o que é normal, né? E também tem muita gente ajudando a sanar essas dúvidas. Então eu quero agradecer demais vocês que estão vindo aqui, né? E abrindo seu coração, falando das coisas que vocês têm dúvida. E agradeço também, em especial, você que com muita paciência, amor e está vindo aqui ensinar-nos, né? Sobre Dragon's Dogma. Obrigado, obrigado mesmo. Bom, galera, é o seguinte, uma coisa que eu vi em alguns comentários, né? Pô, me explica melhor sobre isso e tal, é em relação aos peões, né? Eu tenho visto que, geralmente, quem entende, quem sabe, quem conhece todo o lance dos peões é a galera mais veterana ou quem jogou as demonstrações de Dragon's Dogma 2 e tal. E eu queria explicar um pouquinho pra vocês, com as minhas palavras, o que são os peões, né? Bom, quando você está jogando Dragon's Dogma e for jogar o 2 também, a gente já viu que nós vamos ter lá o criador de personagens, onde nós não vamos só criar os Nassen, né? Que são os nossos personagens jogáveis, como também os peões, pelo menos o peão principal, né? Que os peões, eles são seres misteriosos de outros universos que são sumonados, né? São requisitados pelos Nassen e os acompanham durante toda a sua trajetória e tal. E é isso que acontece no jogo, tá? Bom, o peão principal é aquele que você vai fazer a moldura dele, enfim, no início do game, beleza? Esse é o personagem que vai subir de nível com você, que vai ser citado nas histórias do jogo, é o seu lado a lado o tempo todo e é o personagem que você não pode tirar do seu grupo. Dois personagens do grupo que não podem ser removidos. Você, obviamente, e o seu peão principal, a qual você criou, né? Junto ali do seu Nassen no início do game, beleza? Sabendo disso, você tá vendo sempre nos gameplays, né? Quatro pessoas jogando. Bom, você, o seu peão principal e dois peões a mais, extras, que você pode convocar ou recrutar. Beleza. Como que funciona isso aí? Como eu falei recentemente em um vídeo, esse é o online do jogo, né? O online do game é você passar o seu peão principal pra que outras pessoas o utilizem como peão extra e você também recrutar peões que outros jogadores fizeram como principal, entendeu? As vantagens são muitas, né? Quando você joga com o peão dos outros, você pode dar a eles benefícios, itens, classificações e a mesma coisa os outros podem fazer com o seu peão, né? Quanto mais recrutado ele for, mais coisas você vai receber. Itens, entre outras coisas, das pessoas que jogarem com eles, beleza? Então isso tá entendido. Existe um lugar no game que se chama Fenda, se eu não estiver enganado, é uma pedra e você vai ter várias dessas no mundo do jogo. Essas fendas são os locais... Fiquem tranquilos que quando a gente estiver com o game e tal, eu vou mostrar em game em um vídeo todas as opções da fenda pra quem tá começando a jogar, tá entrando no mundo de Dragon's Dogma 2, não ficar com dúvidas. Mas até onde eu sei, basicamente, essa fenda, ela vai te colocar diante de todos os peões disponíveis, tá? Você pode não só recrutar os peões que vão aparecer ali pra você no momento que você entrar na fenda, que você interagir com essa pedra e entrar no mundo paralelo, né, dos peões e tal, como também você tem uma função onde você pode recrutar ou solicitar peões específicos que você tá precisando. Por exemplo, eu quero, eu tô jogando de mago e o meu peão principal é um arqueiro. Pô, eu não tenho nenhum pra combate melee, né, então é legal eu recrutar um guerreiro, é legal eu recrutar um combatente, né, então nesses casos, nas opções que existem dentro da fenda, você pode fazer com que o jogo, ele pesquise por peões só de uma vocação específica, né, pra quem não tá ligado que é vocação, são as classes, né, de combate dentro do game. Você pode, por nível, e eu já vou falar sobre isso porque é muito importante, lembre-se do que eu falei, só você e o seu peão principal são os personagens que vão evoluir no jogo conforme você for combatendo. O seu personagem vai tá no nível 10, beleza, o seu peão daqui a pouco vai tá no nível 10 também e assim por diante, certo? Mas os peões extras que você recrutou, eles não sobem de nível no seu gameplay, tá? Eles não sobem de nível no seu gameplay, eles não podem receber itens extras, isso é muito importante. Sabe, eu me lembro que quando eu joguei o primeiro, eu distribuía, antes de saber como funcionava o game, eu tava lotado e pesado, porque tem esse lance de carga, né, de peso que você pode carregar, e é legal, né, se você tá com itens importantes e tá longe de um baú, de um depósito, é legal você, pra não ficar pesado, distribuir os itens entre os peões que você tem, mas dê prioridade em passar esses itens pro seu peão principal, porque vai chegar o momento, pessoal, que você vai tá, sei lá, no nível 30, você e o seu peão principal no nível 30, e se você não fez troca de peões extras, os outros dois que vai tá te acompanhando, vai tá lá com nível 5, 6, 7, e aí ferrou. Então assim, esses peões extras, pessoal, toda hora você vai tá trocando, beleza? Você vai tá trocando, até porque dá pra você selecionar, buscar peões, né, de outros jogadores por nível. Então nesse caso, conforme você, eu geralmente penso assim, conforme você for avançando uns 2, 3 níveis, já vai trocando. Pô, não fica 10 níveis sem contratar, sem recrutar outros dois peões extras do mesmo nível, porque o seu grupo, ele vai ficar completamente desbalanceado, né? Então, ó, não entrega itens importantes pra esses peões de outros jogadores, porque uma hora você vai mandar eles embora, né, e me corrijam se eu tiver errado, mas se você mandar eles embora com os itens, eles vão embora com os itens, certo? Ou tô errado? Sei lá, me corrijam aí os veteranos, tá? Mas aí a questão, o principal que vocês devem saber é não gastar recurso com eles. Ah, eu vou comprar... Eu, eu me lembro que quando eu joguei o Dark Arisen pela primeira vez, mano, eu ficava comprando roupinha, velho, pros peões de outros jogadores. Aí vocês mesmo, durante ali o gameplay e tal, vocês... Calil, para, velho, compra só pro seu. Não fica comprando pros peões dos outros, você tá gastando dinheiro à toa, daqui a pouco você vai trocar de peão. E, dito e feito, subia ali uns 2, 3 níveis, eu ia lá e trocava de peão, e tudo que eu tinha gastado com aquele peão do cara foi inútil pra mim, entendeu? Então é importante, coisas que você precisa saber. Porque você pode, e na minha opinião, deve escolher mais 2 peões extras. Sempre fique de olho em classes que você ainda não tem no grupo, que você vai precisar. Eu acredito que o mais legal é você ter sempre um grupo balanceado pra poder enfrentar todo tipo de situação. Um combatente, um arqueiro, um mago pra dar suporte, um guerreiro pra dar pancadão brabo em monstros gigantes, esse tipo de coisa, entendeu? Tenta sempre estar balanceando. E quando você subir de nível, já vai lá e troca. Nem que seja da mesma vocação, mas troca pra outros peões de níveis mais altos pra que o seu grupo, como eu falei, continue balanceado, tá? A minha gatinha aqui tá passeando, né, fia? Dá um oi pro povo aí. Eu tô comendo os fio aqui, os cabos tudo, aí, ó. Ó o meu peão aqui. Eu sou o peão do pai, né? Esse aqui é o meu peão gatuno. É uma nova vocação. É o gatuno. Enfim, nesse novo Dragon's Dogma, né, vai ter um lance lá da doença do dragão, alguma coisa assim, que até então eu não sei ao certo o que que é isso na prática, o que que vai acontecer na prática, mas pelo que eu entendo dos comentários da galera que tem feito os últimos previews e das coisas que tem no site também, é que essa doença, você não sabe se o peão que você tá recrutando dos outros tem. Às vezes até o seu tem e você não sabe. E aí outros pegam o seu peão que tá com essa doença, essa doença passa pros peão do cara e vira um rebosteio todo. Não sei o que isso vai culminar. Diz que acontece algo muito louco e cabreiro, né, negativamente falando se a doença atingir um nível não sei das quantas. Me parece que o peão não vai mais te obedecer. Caras, eu realmente não sei, tá? Mas aparentemente é algo que não dá pra descobrir no jogo, pelo menos nos comentários que a galera tem falado. Eu tô bem curioso pra ver como que vai ser isso aí na prática, né, o que que vai acontecer, se o peão ele vai se revoltar, se ele vai se voltar contra você, se... não sei, tá ligado? Não sei. Mas eu tô bem curioso e isso é algo novo do Dragon's Dogma 2, não tinha no anterior, era algo que eles queriam ter colocado no anterior, mas não colocaram pelas limitações e agora vai estar disponível no jogo. Até o momento é o que eu tenho pra falar pra vocês que tem dúvida e que tá chegando agora sobre os peões, tá? Então, vamos lá. Só pra finalizar, você e o seu peão principal são a prioridade do seu gameplay. Dá pra jogar só com os dois se você quiser? Dá, beleza? Caso você queira, e eu aconselho, você recrutar mais dois, você pode. Quando você recrutar, geralmente, ou eles vão ser do próprio mundo do jogo, ou eles vão ser de outros jogadores. Eu acho que quando você recrutar, vai dar pra ver e dê alguma coisa assim da galera, tá? Isso é legal. Não gaste, não invista em peões dos outros. Sempre que você for trocar de peão, dê um brinde pro peão que você pegou emprestado, isso é muito legal, e classifique ele também. Quando o peão que você utilizou passou por situações que o dono dele não passou, ele vai voltar lá. E quando o outro cara estiver jogando com ele, e ele passar pelo mesmo lugar que você passou com o peão dele, o peão vai falar. Isso eu achei muito legal. Ele vai falar coisas do tipo, olha, eu passei por aqui, eu entendo sobre esse lugar, se você quiser eu posso te levar pra lugar X, Y, Z. Isso é muito legal. Entende o porquê que é bacana você usar o peão dos outros e também permitir que os outros usem o seu? Por conta disso. Pô, digamos que, sei lá, mano, o Kalil jogou o jogo inteiro, então o peão do Kalil tá sabendo tudo. Quem utilizar o peão do Kalil, em praticamente todo lugar que você for, o peão vai dar, olha, eu conheço aqui, ó, eu fui ali, ó, tem um baú de tesouro lá, e ó, não sei o quê. E isso eu acho uma sacada muito legal do game. E já aproveito isso pra falar pra vocês que nós estamos com um Discord exclusivo do canal pra que todos possam entrar e compartilhar os seus peões, entre outras coisas, novidades que for achando no jogo, tirando dúvida. A comunidade lá tá on fire, tá ligado? Tá muito legal. Obrigado vocês que adentraram na comunidade do canal, no Discord. E quem ainda não entrou, tem dúvidas e quer saber mais de Dragon's Dogma, quer acompanhar tudo o que a galera for encontrando, quer disponibilizar o seu ID ou pegar a ID dos outros também pra poder jogar sempre em grupo, porque isso é legal, né? É legal você montar um squadzinho assim, fixo assim com seus amigos e jogar, né, com os dois peões de dois amigos e eles também com os seus, tal. Isso é muito legal. E você tem essa oportunidade no nosso Discord. Vai estar no comentário fixado. Participa lá por hora. É isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre os peões. Se você tiver mais coisas pra poder compartilhar sobre os peões, pô, comenta aí, velho. Só vai agregar no vídeo, tá bom? Tem alguma outra dúvida que você queira saber? Meu, comenta aqui. Dá uma sapeada nos comentários que a gente faz vídeo a respeito, tá bom? Beijo no coração. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.